AÍRES ESCORSADO! Boa tarde a todos! Juctiva em festa, né? Temos a honra de receber vocês aqui. Parabéns, mas de coração mesmo. Parabéns, Joilha. Parabéns à equipe toda. A gauchada. Todo mundo também. Giovanni. Vocês são realmente... Que fazem muito bem a nossa cidade. O esporte é vida, né? Tanto jovem aí que pode agora depois disso, tenho certeza que muito jovem vai ingressar nesta carreira aí. Parabéns de coração. Estamos aqui para apoiar o tanto possível a todos vocês. Parabéns, Herói. Eu acho que cada palavra que a gente falar aqui é pouco por aquilo que esses meninos merecem. Parabéns a todos vocês, William. Parabéns você que está resgatando realmente o Reft. Eu que participei desde o começo e estava conversando aqui com o William. E não podemos esquecer de uma pessoa aqui do Pupo que muito fez pelo Reft nosso aqui de Juctiva. Então, William, você, Alex, o ET, a todos vocês aqui, os gaúchos aqui, muito obrigado por vocês terem nos trazido hoje a maior homenagem ao nosso município. A Iris, eu tenho certeza que o Iris vai estar de porta aberta como sempre esteve. Então, o esporte é a cultura. O esporte é o nosso lazer. Parabéns a vocês. Muito obrigado. A palavra de todo o grupo. Alex, cadê você, Alex? Parabéns a todos. Uma boa tarde a todos. Parabéns a todos aqui. Agradecer primeiramente a Deus que a todo momento protegendo a gente desde Juctiva até o Japão e a nossa volta. Agradecer também a todos os nossos familiares que cada um daqui saiu e foi até o Japão e voltou com muita saudade. E um dos maiores orgulhos da gente é carregar essa bandeira aqui, gente. É um dos maiores prazeres três anos da minha vida mas como um de todos aqui, cada um tem sua bandeira do Sul. São Lourenço também com Giovanni e também agradecer também a William e a Tomofo a todo momento com as portas abertas porque a gente foi lá pro Japão conquistou esse bronze não é fácil várias dificuldades alimentação um fuso horário mas o principal o que a gente quer realmente é resgatar o esporte e também a dar valor nessas crianças hoje que também amanhã vai carregar uma medalha dessa aqui representando o Juctiva. Agradecer também quem comprou nossas camisas que é muito importante quem também não comprou também te agradece do mesmo jeito agradecer ao Guto agora é sério o nosso mundo obrigado ao Namã também sempre ligado à Rádio Cidade ao prefeito Ares Scorsato agradecer também ao Bernardo ao Joe que amanhã chega campeão mundial de rafting e também agradecer ao povo de Juctiva cara todas as mensagens que vocês mandavam pra gente no Japão a gente recebia numa alegria e cada remada tinha o coração de cada um de vocês agradecer também a Câmara Municipal de Juctiva a todos mesmo de coração em nome da Rio Abaixa a nossa gratidão de vocês torcerem pela gente e tamo aqui Juctiva é podre Juctiva é bronze tamo junto e agora vamos chamar aí boa tarde a todos queria aqui só me expressar parabenizar a todos essa galera aí que foi lá e fez bonito no Japão parabéns a todos vocês que Deus ilumine o caminho de todos vocês vamos estar na Câmara pra ajudar no que for preciso lá obrigado a todos pela vida trazida pro Brasil e pra Juctiva boa tarde a todos em nome do Rio Abaixo em nome do William aqui parabenizar a todos os esportistas que aqui é uma família você cada um de vocês aqui trouxe alegria pra uma cidade que é o bronze é alegria pra Juctiva então William você pode ter certeza aquela a Câmara Municipal tá com as portas abertas pra atender você no que for possível e olha terça-feira eu quero você lá que eu fiz uma moção pra vocês é um mato de gratidão é um reconhecimento do que vocês levam a nome da nossa cidade pra representar no Japão então por isso eu peço pra vocês uma salva de palma pra todos os portistas muito obrigado e fiquem com Deus e lá e agora